E aqui nós temos roseiras, roseiras trepadeira. Existem as mini roseiras, roseiras pequenas de vaso e essas aqui que elas são trepadeira. Se você coloca um ferro, um pau, ela vai subindo. Algumas pessoas fazem até um arco para que a roseira vai trepando e vai fazendo aquele arco bonito de rosas. Essas aqui mesmo estão agora florindo e cheio de botões. Você pode ver vários botões, os botões florais. Nós vendemos tanto mudas quanto as estacas. As estacas nós cortamos umas partes mais grossas do caule, colocamos com terra e hidrogel e enviamos. Vendemos barato e vai para todo o Brasil. Contato WhatsApp 13 996 220766. Também temos a nossa loja produto Jardim do Éden no Shopping. E você pode ter, no caso de você plantar assim no solo, você vê que aqui não tem nada em volta para ela trepar. Se de repente ela começar a crescer muito, se espalhar, nós cortamos os galhos. Que na verdade essa é a nossa intenção, porque nós comercializamos roseiras trepadeiras. E vamos plantando em outros locais ou vamos vendendo. E eu tenho aqui, essa aqui é pequena, mas eu tenho aqui com 3, 4 metros de comprimento a roseira trepadeira. E eu tenho aqui com 3, 4 metros de comprimento a roseira trepadeira.